Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tenha qualidade, família? É o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez estamos aqui, ó, jogando o desafio pra vocês, rapaziada, dois globais, vou botar global no título porque nós era global no CSGO, fechou? Dois globais contra cinco prata, é um desafio impossível, rapaziada. Então, antes de começar o desafio, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta. Vamos ajudar esse canal a crescer, rapaziada, se inscreve aí, só. E, rapaziada, se você quiser evoluir no CS aí, cara, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta. Ó, rapaziada, só avisando, a mentoria não é nada parecido com o curso ou consultoria ou algo do tipo, é um negócio muito diferente, não é nada do que você pensa, vai mudar sua mente de uma forma absurda, fechou? Se tiver interessado, me chama lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, cara, que meu irmão vai responder vocês com dois pés na porta lá pra chegar chegando, fechou? E, rapaziada, é o seguinte, cara, eu tô com um canal de cortes, eu tô fazendo uns cortezinhos e nesse canal eu tô postando vários clipes de dica e etc, noçãozinha, domínio de espaço, smoke, etc. Corre lá nesse canal e ajuda o canal a bater mil inscritos lá com dois pés na porta, posso contar com o amigo de vocês? O canal tá na descrição, rapaziada, então corre lá e se inscreve, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Quantos sounds você fez com o Hans? Sete, você gastou na mira. Ô, os moleque é mirudo, mano. Vamos lá. Ah, lógico que é, né? Pessoal joga o dia inteiro. Tem um cara janela. Vai abrir ele. Janela não gira escondida. Ô, louco. Já tomou? Nossa, velho. Pinei tudo. Mas aí tá sem fone também, o The Rock, velho. Mas tá f***, velho. Isso aqui é difícil, esse desafio é muito difícil, mano. Eu cumpri esse desafio do Valorant, os moleque nunca ganham lá, mano. Qual que é o elo dos caras? É tudo prata. Nada. F***, sério? F***, sério? Não, meu filho, eu te fingi mais, mano. Quer bang? Você banga? Banga lá, banga lá. Vai lá, só pedir. Banga, banga. Nossa senhora, eu tô saindo pra c******. Ai, velho. O cara popou uma, velho. Sei lá o que aconteceu. E é isso, velho. Ah não, os caras tá... Vai perder, velho. Não, o Rafael quer brincar, só. Ele farmou dinheiro. Igualzinho. Entregou. Tacostas. Ah, filho, isso aqui tá valendo o Ego. Eu vou valorizar. Conhece o pixel do Galvão? Oxi! Ah, nem f***. Aí, tá dando relógio com 19 bala. Eu achei que esse moleque tava lá nas costas ainda. Ué, aqui, ó. E os moleque é leão, tá? Os moleque comem posição sem medo. Tô vendo, tô vendo. Ai, joguei mal, joguei mal. Mano, só abrir com a varda, cara. Ele tá aproximando lá. Vou bangar pra vocês, do gosto. Vai lá, vai lá. Rapaziada, pera aí que agora é foco. Luana, você não ganha isso aqui nem a p***, Luana. Eu banguei. Vem, gato. Vem, areia. Default, default. Dois default, ób... Oxi, eu tô doido. Isso nem, mas me p***, mano. Isso aqui nem é prata, nem p***. Ah! Como assim, véi? Não, ele me viu, eu não vi ele. Eu também não vi ele não, mano. Ah, meu Deus. Mano, tem que difigir mais. Mano, nós temos que matar um e rotacionar, mano. Porque os caras rodam tudo. É, só abre cavernas lá de novo, você vai matar. Eu vou matar o meio aqui. Vou ter que colocar a regra, mano. Vou ter que proibir b***a pra fazer alguma coisa. Tá maluco. Nada, meio. Posso bangar? Ai, pro céu. Banguei. Mano, o cara tá me surpreendendo todo o round. Ué. Onde não, tá, mano. Uff. Pessoal tá com a vira, velho, hein. Tá, ué. Tô falando. Nossa. Conseguimos não, camponesa? Tamo perdendo tudo. Os caras é muito bom, mano. O cara tá pedindo pra você assinar o perfil dele lá, ó. Olha, eu vou... Eu vou sair tabelando, eu vou sair tabelando. Tá. Banguei uma aqui, só vai ter uma, só. Só tá aí embaixo. O menor é muito bom! O cara ficou cego, ele conseguiu fugir, mano. Mas é que é muito difícil, cara. Não dá, não dá. É, a gente tem que jogar na calminha, velho. É, tem que dar vida, mano. Pegar um palácio. O Rafael sempre tá onde eu tô. Maravilha. Tô começando a achar que não era choro, viu? Vamos sair. Ele sempre tá, mano. Ele sempre tá, filha. Eu tô com a graça, velho. Desde a passada, ele sempre tá onde eu tô. Que pixel é esse do Dragon's, lol? Doze anos e já tá na nossa casa master. A gente não vai fazer nenhum, velho. Eu tô até vendo. Não, vai fazer não. Vai tomar dó. Os pessoal agora tá jogando sério, filho. Olha ali. Olha isso! Filho, filho. O Neymar falou que não joga CS. Não joga, né? Dá aula. Mas tava, velho, o Dragon, se matou. Mercado. Já opi, Mercado. Oxi! Oxi! O quê? Que time foi esse, velho? O cara pulou a janela. Mano, que aconteceu, velho? Mas é que ele pulou mesmo ou ele foi rápido? Sei lá. Eu acho que, mano, deve ter dado um time de ele pular a janela ali quando você foi pra porta, tá ligado? Vai ter que dar muita vida, mano. O Neymar falou que não joga. Que isso? Dois cavernas. Esse cara tá pedindo bug? Ah, não. Não joga o c****** nesse vídeo. Não joga. Mano, os cara colocou que é prata. É fake prata. É fake prata. Os cara pediu bug, caverna. É lixo. O cara tá quebrando uma e smoke no meio no time certinho, filho. Tá quebrando. Tá quebrando. Tá quebrando uma e smoke na caverna e bugando, velho. Cadê o VAR? Isso aqui é prata ou não é, rapaziada? Cara, tem que fazer um aí. Os cara começam a jogar sério aí, ó. Precisam dos kits tosh todo mundo aí. O Valor aqui é mais fácil, porque tem a Reina. A Reina pega a vida. Olha lá, olha lá. Tem a L da c******. Tem a L. Liga. Mano, eu acho que tem a L, velho. Olha o cara quebrando. Não é prata não, meu filho? Não é prata não. Ô, Regi. Não é não. Que da hora. Uh, isso aqui é difícil de mais, cara. Não é os cara da cara, não. Ah, o que? O cara da outra cara da B, velho. Tem um rato. O Neymar falou que não joga CS. Ah. Sei, sei. Rapaziada, vocês acham que o Neymar é mentiroso? Ele falou que não joga CS. Mano, é difícil de mais, cara. É desafio qualquer um youtuber de fazer isso. Vamos lá, liga. Ó, eles estão botando caverna, velho. O cara vai quebrar a smoke daqui a pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. É, moleque. Na janela não vai sair dele nem f... Ó, tem mais um, tem mais um. Crava a janela aí pra nós. Calma aí, eu vou smocar a top, liga ele. Tá varando aí. Tá, tá a janela. Moscou, 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 Moscou. Deve estar no fur. Quer subir, liga não? Ah, ok, liga. Vou matar. Tem Moscou, velho. Tem Moscou? Não, tá embaixo da janela aqui na direita. Preso, preso. Mata ele, mata ele. Tem um pro mercado, tem um pro mercado. Bora, bora. Deve ter um nar escondido, mano. Cara, o Cauê joga a A. Vou dominar o CET aqui primeiro, pera. Tô cravado o palácio. Bata aí. L. Batei a L. Tô cortando. A bomba foi plantada. Vem para o ataque. Nada CT, mano. Tá. Que, meu? Não quer jogar por nada. Véle. E aí, rapaziada. Dá pra ganhar esse desafio ou não dá? É que não é 16, né, velho? É 13, velho. Ou de certeza que vai ser... Filho. Ah, não tem como ganhar de CT, velho. Deve ter o chá do rato. Acho que não. Os caras... Não é tão desonesto assim. Eles são. Ó. Tá, a direita janela. E ruxou o caverna, tá? Ah, vou voltar aí com você. Vou valorizar isso aqui. Ó, TV avançou. Mano, mas esse cara tinha avançado, velho. Ai, avançou mesmo? Que isso? O Rafael tá com o time perfeito toda hora, mano. Acho que tem mais um. Esse é... É, Rafa. Fecha a tela aí. Mano, tem palácio, hein? Meio ruxou. CT de AWP. Morta. Ah! Os caras não dá cara, mano. Eles tão com medo. Vamos tocar tiro daí, p***. É o CT. Cego. Ai. Não, não morre! É o... É a janela? Onde vira a jungle? Onde vira a jungle? Onde vira a jungle? O que é que o moleque tá jogando CT? Eu daria escondido, mas o cara não dá cara por nada. Tá abrindo aí pra fazer bom ali, HE. Fazer banque pra você. Baga. Tô sério. Todo mundo, todo mundo, todo mundo! F***. C***. Três meios, três meios. Tá. Acho que... Ele sabe. Tô falando. Ah, pessoal. Tô na sete telinha, né, véi? O cara não tá abrindo correndo. Ele tá abrindo certinho. Olha no off-angle. Tô na rataria, véi. Tem janela. Ó, tem o fogo. Passou fogo. The Rock, calma. É prata, nem... Não, não tem como. Esse moleque falou que nem joga CS. O cara tá abrindo... Já no ar e no dedo, dando uma porrada. O moleque tá mentiroso pra c***. Isso sim, sô. Não joga CS, meu nariz. O joga CS é o meu nariz. F***, meio pra c***. Passou L, passou L. Passaram um L agora. É o mercado te antecipando aí, mano. Tem, tem. E o outro lá meio. Não, mas qual a chance de ganhar esse aqui? Ah, ele tá te dando a volta aí, mano. Em algum lugar. Tá jogando na sua mente. Olha ali, deu tiro ali, né? Ah não, o cara não foi mercado, né, véi? Ele sabe de você, só. Nem na partida. Alá.